E aí, minha gente linda! Tudo bem com vocês? Olha, espero que esteja tudo bem. Eu tô de volta com mais o NetSense, já cheguei chegando. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Natália e eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso, que você tá aí me assistindo, né? Minha gente linda, ignore barulho aí de música, forrozinho, que o vizinho hoje tá animado, plena segunda-feira. E ele tá animado, gente! Que coisa linda, né? Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou trazer pra vocês máscaras que são perfeitas, maravilhosas, para cabelos rígidos. Para cabelos rígidos? Quase que não sai. Então, amores, o que é um cabelo rígido, né? Ele é aquele tipo de cabelo que tá praticamente com excesso de queratina. Ele é um cabelo quebradiço. Então, ele não tem emoliência, ele não tem brilho, ele não tem essa maciez e isso significa que é um cabelo rígido. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês apenas duas etapas que são muito necessárias nesse momento de rigidez. Que é a etapa de hidratação. Muita, muita, muita hidratação. Quanto mais hidratação, melhor. Se você puder fazer duas hidratações na semana, se você tiver com cabelo rígido, no mínimo aí, eu recomendo. E também é a etapa de nutrição. Porque o cabelo rígido, quando ele tá com excesso de queratina, ele perde água muito rápido. Ou seja, ele perde hidratação rápido. Então, você precisa repor isso ao máximo. Dá um tempinho, dá a etapa de reconstrução, não usar nenhum tipo de queratina líquida, queratina em gel, nem massa, gente. Evitar produtos que vêm queratina na composição, tá bom? Pelo menos até você recuperar essa emoliência do cabelo. Vamos lá, gente? Lembrando que todas as máscaras aqui, tem resenha aqui no canal. Se não tiver, a maioria já tem. E as que não tiverem, a gente pode fazer aí. Quem sabe vale a pena ver de novo aqui no canal. Vamos lá? Eu vou começar com uma máscara que eu considero aí da etapa de hidratação. E é uma das etapas que você muito precisa. Eu trouxe aqui barato, caro, médio, pra gente ter essa desenvoltura pra todos os bolsos que estão aqui, tá ok? E essa máscara, ela é praticamente um relançamento da Scala, que é a máscara de Jaborandi e Camélia do Campo. Tem resenha dela aqui no canal. Aliás, a resenha, ela bombou, porque foi um produto, assim, top, top, top. Ele é um produto que traz, sim, muita hidratação pro cabelo. Ele é dois em um, creme de pentear e creme de hidratação. Aqui já vem dizendo que é pra cabelos fracos, né? E a hidratação que essa máscara dá é muito potente, gente. Eu sei que ela é baratinha, eu sei que você vai achar com facilidade. No entanto, sim, ela traz essa pegada de hidratação, de reposição hídrica. Então, pra você que tá com o cabelo rígido, tá uma dica aqui barata, que vale a pena o investimento, tá? O resultado dela no meu cabelo foi muito bom. Ela tem um cheiro gostoso, é um cheiro suave. A resenha tá com o kit completo. Vale a pena você dar uma conferida, tá, minha gente? Então, tá aqui a primeira dica de máscara pro seu cabelo rígido. A segunda dica, deixa eu colocar aqui no chão. A segunda dica, deixa eu ver qual é a etapa que vai ser. Tá, vamos falar um pouco da etapa de nutrição. Ela é uma máscara que eu vou trazer pra vocês que não é liberada. Quando eu digo que não é liberada, muita, tem gente que não faz técnica nenhuma, nem conhece esse termo. Então, se você não conhece, essa informação nem faz diferença pra vocês, tá bom, gente? É que tem pessoas que fazem aí, é uma técnica low pool, que usa produtos mais naturais, sem muito conservante, sem óleo mineral, sem parafina. Então, é por isso que eu digo. Essa daqui, ela contém, sim, parafina líquida na sua composição. Ela é da etapa de nutrição, gente. Principalmente, cabelo rígido vai amar uma etapa de nutrição. Essa daqui é óleo de abacate enriquecida com mel, da Novex, e ela traz essa emoliência. Ela traz essa reposição lipídica pro cabelo. Nessa etapa de rigidez, o cabelo perde mais água do que óleo. Então, assim, o ideal é realmente você repor mais a hidratação, intercalando com a nutrição, tá, gente? Então, essa bonitona aqui, eu super indico. Eu lembro quando eu usei ela, ela foi muito boa. Hum, gente, ela tem um cheirinho suave, olha, ela é um pouco amareladinha. É um produto também barato, é fácil de achar, você não vai ter dificuldade, e vale a pena também o seu investimento, combinado? Continuando, continuando. A próxima máscara que eu quero mostrar pra vocês não é reconstrução, né? Hidratação, de novo, vamos lá, vou pra essa daqui, vamos falar de um pouquinho de coisa cara, vamos falar de coisa cara. Essa máscara aqui, tá? Rigen, da Alphaparf, extrato de tamarindo. Essa máscara aqui, a gente sabe que ela é bem carinha, ela não é das mais baratas, é óbvio, você não vai achar em farmácia, você pode achar aí, ela no Mercado Livre, Beleza na Web, Época Cosméticos, e por aí vai, essas lojinhas online, você acha? Porque ela é um produto profissional, ela é um produto de extrema qualidade, tá? E com certeza, ela vai te dar um efeito muito mais rápido, de hidratação, recuperando essa emoliência. Essa máscara tem resenha dela aqui no canal, tá? Ela é uma das melhores máscaras que eu já testei na minha vida, eu tô até querendo fazer um top de hidratações da minha vida. Gente, o cheiro não é um cheiro assim, marcante, agradável, um cheiro incrível, não, mas é uma máscara que eu vou te falar, vale a cada centavo, vale sim o planejamento, olha, ela é da cor do mar, coisa linda, né? Dá vontade de mergulhar nela. Então, ela é uma máscara que eu indico aí, de olhos fechados, pra você que tá passando esse processo de rigidez, tá ok? Ah, uma, duas, três, a quarta máscara, que eu quero mostrar pra vocês, é uma máscara também muito boa, barata, fácil de você achar, da etapa de nutrição, que é a máscara olhos extraordinário de coco. Essa máscara aqui, ela foi inspirada em especial para as cacheadas, e ela promete trazer uma nutrição sem pesar. Exatamente isso. Eu tenho cabelo fino, não sou cacheada, sou progressivada, usei e aprovei. Ela é top de linha, é liberada pra low pool, e ela realmente vale a pena, vale o investimento também. Ela já é mais fácil de achar, é baratinha, né? Tem um cheirinho de coco, gente, vocês até pediram pra mim, trazendo vale a pena ver de novo, eu vou trazer sim, assim que eu achar o shampoo dela, tá bom? Porque eu não tenho mais o shampoo, só fiquei realmente com a máscara. Então, ela é uma máscara aí, pra etapa de nutrição, tá bom? Continuando, é... Outra máscara que eu quero trazer pra vocês, e essa máscara aqui, ela é pra etapa de... pra todas as etapas, mas assim, eu não sinto que ela tem pegada reconstrutora, eu não sinto que ela tem pegada nutritiva. Na minha opinião, a etapa é só de hidratação. E eu tô falando dessa lindona aqui, super lançamento da Novex, tem resenha no canal recente, gente, que é a biomassa, e... é... a biomassa de banana e açúcar mascavo. Essa máscara, gente, ela é top, ela é tudo de bom, ela é muito boa, ela trouxe um brilho, ela trouxe uma hidratação, reposição hídrica, fortíssima pro meu cabelo, tá bom, gente? Eu gostei bastante desse tratamento, na embalagem dela, vai vir dizendo que é pras três etapas do cronograma, hidratação, nutrição, reconstrução, porém, eu usei, não senti nada disso, foi apenas hidratação, por isso que eu tô indicando ela aqui, pra etapa de hidratação também, tá? A próxima máscara, que eu quero mostrar pra vocês, é uma, gente, eu vou mostrar aqui, porque eu tô até com o resultado dela no meu cabelo, provavelmente, já tem resenha aqui no canal, pelo menos eu espero que tenha, né? É o Nutriolhos Poderosos, da Eudora, esse condicionador aqui, né, o kit, aliás, Nutriolhos Poderosos, foi um, é um lançamento, recentíssimo aqui, da Eudora, gente, e eu testei shampoo, e condicionador, esse condicionador, ele é voltado, pra cabelo que está elástico, e pra cabelo que são rígidos, tá bom? Então, assim, eu já testei, ceda emoliência, isso aqui de primeira, é de primeira, usou, você recupera a emoliência do cabelo, tá, gente? Então, assim, parece até que você tá passando uma manteiga ali, deslizando o cabelo, realmente, vale a pena, gente, o investimento, tá? Então, essa lindona aqui, eu super indico, ó, tô até com resultado, não posso nem dar spoiler, né, o certo é não dar spoiler, mas eu não consigo, porque eu sou boba, gente, olha, então tá aqui, ó, esse aqui é o meu cabelo, super brilhoso, super tratado, gente, olha, que coisa linda, e é resultado desse condicionador aqui, que eu já gravei resenha pra vocês, então, vale a pena, vocês terem, um investimento aí, desse Nutriolhos Poderosos, por último, que eu também vou mostrar aqui pra vocês, essa máscara aqui, também baratinha, de nutrição, da Novex, e também, gente, a Novex, ela tem investido muito em qualidade, então, por isso eu tenho trago muito aqui, em tops, tá? E essa máscara aqui, ela é de cacau e amêndoas, ela traz nutrição, e ao mesmo tempo, hidratação, tá, gente, eu senti um pouco da hidratação, é claro que o efeito maior, foi de nutrição no meu cabelo, ela é muito boa, ela tem um cheiro, ai, gente, o cheiro tão gostoso, vale a pena, todo investimento nela, ela realmente, vem com essa, emoliência, com essa pegada, de cabelo sedoso, de cabelo macio, tirando o aspecto mesmo, de rigidez, então, vale a pena, até mesmo, você conferir, a resenha, aqui no canal, bom, amores, é isso, aí, gostaram? eu espero que vocês tenham gostado, um beijo lindo, nesse teu coração, se você tá com algum problema capilar aí, vai deixando nos comentários, Nath, meu cabelo tá assim, 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 que eu vou trazendo temas, que vai te ajudar, e também ajudar outras pessoas, combinado? Fiquem com Deus, e até a próxima. E até a próxima.